e fala pessoal esse arquivo personalizado aqui do john você escolhe sua capa que você quiser de um personagem favorito seu topzera da galáxia eu tô entrando aqui no jogo eu vou mostrar o score o verso dentro das armas com essa atualização do score você tem agora o valor das armas mais ou menos de tiro entendeu é a outra não tô lembrado aqui da olho vou ver quanto ela tá gastando a ouro provavelmente ela tá dando dois e pouco eu testei a ouro ea ea fenec você pode testar em várias armas do jogo né eu peguei aqui a ouro na fenec primeiro ensinei o drop agora vou na ouro e aí deu uma erradinha aqui desculpa aí eu tô trabalhando na hora estou configurando aqui no momento eu tô procurando aqui foi a mão o armamento é uma na hora e aqui ó eu vou abrir uma janela aqui você vê o valor de cada arma a fenec tem um valor algo tem outro e o que eu conheci daí a chama chama pistola de pressão vai saber um valor exato pela cidade aí ó tava mexendo aqui na hora de um tava ajeitando tudo mas tá top o score é top demais conselho a vocês tê né vamos lá eu vou mostrar aqui a aqui você tem uma um tem precisão da arma né como fosse a pistola de pressão mas se dá para saber estimativa que ela vai gastar lá daqui gastou dois e pouco e aí é da hora ficou top viu mas você vem a fenec daí você dá para marcar o ponto é um valor da estimativa da pistola de pressão que todo mundo sabe mas os copos nessa versão tá tendo não sei se na próxima vai ter entendeu estão tirando muita coisa mas ainda observa isso aí eu acho que vão melhorar cada vez mais a pistola de pressão que é o valor da pistola de pressão da fenec e da qq9 desculpa aí a qq9 a da onde esse valor é que tá fazendo um teste de cada valor de cada arma entendeu cada arma tem um valor estimativo e assim vai se dá para marcar salvar ela entendeu para ficar aquele valor testei a gente foi testando aí para não observar é que muita coisa que os copos tá tendo e eu só tô trazendo que eu tô acompanhando dele algumas coisas vendo e o aplicativo lá naquela logo lá o john fez uma coisa da hora velho E aí E aí E aí